Oi, voltei, tive que encerrar, vou voltar de novo, porque aí fica certinho, vou gravar essa live e deixar no YouTube também, pra quem quiser ver depois e posteriormente no Instagram. Mas vamos começar a live, pra quem não me conhece, meu nome é Marina e esse é o Maris Paper. Eu sou ilustradora daqui de Belém e esse é o meu cenário, tem um colchão bem ali e algumas coisas esquisitas ali, mas a gente vai hoje testar o chapéus que eu ganhei da CanSonga no Extra do 8, que é uma linha nova da CanSonga. E eles me enviaram, que linda, eu não sei se eu sou a única de Belém, mas tem um vídeo lá no YouTube, que é o YouTube, é só pra estudar a Malice ou Marina Pantoja no YouTube, que tu acha. Agora eu vou colocar na outra página, vou transmitir pra vocês. E aí, pegou! Ok, aqui sou eu, aqui no espelho. Mas eu vou abaixar aqui um pouquinho a câmera, pra gente poder ver. Esse aqui é o papel que eu ganhei, um pacotinho da CanSonga, assim que vem. E aqui veio este folder com um bilhetinho, que eu desenho explicando o que é cada papel. E eu fiz um post, o pessoal pedindo lá no Instagram, qual papel eu devo testar. E a maioria foi de lavada, foi o da Granite da Aquarela, que é esse de 200 gramas. Esses são os papéis, e eles não são tão grossinhos. Aí esse aqui é o da Aquarela, ele com uma texturazinha, que é bem parecida com o da Monval. Então, vou abaixar aqui a câmera, pra vocês verem. E tem um cabinho, né, que é o cabo do negócio, deixa eu arredar pra cá. E aí esse é o papel, ó. Esqueci se dá pra dar mais um pouquinho de foco. É. E tem essa texturazinha. E a gente vai testar ele. O... A aquarela que eu vou usar... Bora ver. Eu vou usar o da... Deixa eu ver aqui qual aquarela que eu uso. Tem várias, né, gente? Esse aqui dá decolação de aquarela. É... Espera aí rapidinho, acho que é isso que é. O... O... Obrigado. 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 Essa aqui é a câmera do computador. E eu coloquei o negócio... Não, é pra cá. Desse lado aqui eu tive que dar uma ajustadinha pra eu poder pintar. É... Desse lado. O... O aparelho aqui eu vou usar a minha tinta. É a tinta da Camiarte, que é essa aqui. Essa aqui... É uma tinta chinesa. Tem uma viradinha mais... Passei aqui o... O colchão. E... Essa tinta aqui é da Camiarte. Não liga pra ver a unha. A unha é de artista, gente. Ela cresce e a gente não pinta. Eu coloquei uns brilhinhos. E... É a tinta da Camiarte. É uma tinta chinesa que eu comprei na Shopee. Tem vídeo lá no... Instagram sobre ela. Uma resenha. Ela é muito boa até agora. Nesse clima de Belém, ela ainda não... Clima de inverno úmido. Ela ainda não mudou. Belém não me deu. Amazônia, gente. É incrível. E... Eu vou testar essa tinta neste papel. Quem tiver um... Pode comentar... Alguma... Sugestão. Cadê o pincel? Hum... Deixa eu ver aqui o pincel... 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 E aí? Como que tá as coisas aí, gente? Mas eu nem acredito que me mandaram esses papéis, gente. Quando eu colocar no YouTube, eu vou colocar o link na descrição dos lugares que dá para a gente comprar. Mas o que eu vi é que tem estoque ainda do Aquarela da Noite, é só na Amazon. Tem uma loja também que é muito boa que é a Grafit, só que ela está fora do estoque desse da Aquarela. E tem também na Casa da Arte, só que ela é mais carinha, eu achei mais cara. E é bom sempre ver o frete, que às vezes da Amazon tem alguns papéis que tem frete grátis, que é Prime. Vou pegar esse pincel reservatório, que ele é bem mais fácil de, digamos, de ter que recarregar, né? E eu vou fazer um teste, só que ele já vem com uma linha. Ele já vem com uma linha, a linha está velha também. Agora vou colocar nas cores que eu gosto mais. Gostosinho. Vou colocar mais longe, será que vai? Fica melhor. Ah não, será que vai no nosso? É isso. É até isso, gente. Aí ele tem textura fina ali de 250. Tipo... É o mínimo de gramatura, a partir de 200. Deixa eu ajustar aqui de novo, porque essa câmera é a câmera que deu. Então, se ela superaquecer, aí ela adiria. Ele fica uma texturinha. Mas nada que incomode. Ele... Eu estava vendo que ele é de uma faixa de uns 30 reais. É tipo... Ele é intermediário entre o... O da Monval e o... O da Monval e o... Ele precisa de um intermediário entre o da Monval e o da... Universitário. Que é o mais baratinho, que geralmente vai de 21 a 25. Esse que é o valor dele. E demora um pouquinho pra ficar. Vou colocar assim pra vocês, gente. Fica melhor. Vou colocar outra tinta. Agora pegar uma tinta mais transparente. Que é um amarelo. Acabou minha musiquinha. Deixa eu colocar aqui. Tá achando uma musiquinha. Porque vocês não podem escutar, né? Eu estava vendo o vídeo do Red Velvet. Ah, falando isso... Tinha colocado ela aqui no mínimo. Mas... É melhor vocês não escutarem. Que senão vai bloquear alguma coisa. Aí é terrível. Aí o bom é que vocês podem ver... Como é que fica também nessa... Nesse daqui. Que é um aquarelo chinês. Vou fazer a misturinha dos dois. Com verde. Azul, mas amarelo. E amarelo limão. Tem os nomes dessas... Dessa tinta. Lá no... Lá no... Perfil... Do Instagram. Vou colocar aqui assim... De lado. Hum... Deixa eu ver. Uma cor mais... Lá no vermelho. Assim. Esse é um vermelho. Tá me dá uma pena... De deixar aqui no papel. Acho que eu vou dividir ele em sessões. E ele demora bastante pra secar. O bom é que ele tem um... E não é aquele... Durão que nem da... Da linha universitária. Da aquarela básica. Ele... É tipo... A cenoura dele é que nem cartão. Aí ele não parece muito rígido. E até o momento ele não parece muito com... Amulete. Que aí geralmente a gente pega uns livros aqui. Belen. Belen ainda lhe deu. Que eles rapidinho... Eles vão... Ficou tudo torto. Hum... Agora coloca uma com mais escurso. Preto. Que legal dos... Os todos que são chineses. Aqui o preto. Tem uns pretos que são tipo super preto. Uixi. Fazendo certo. Esse aqui é o pretão. Fazer uma... Um desenhinho. Deixa eu limpar ele de especial. Ah é. Eu vou fazer aqui no finalzinho. Vou fazer a mistura dos dois. Como é que fica. Mas tipo... Ele tá secando aqui o azul. Aí quase não dá pra ver a textura. Quer ver ó. Que que eu gostei desse. Ó. A textura do papel. Quase não dá pra se ver. Olha. Vendo os outros que vão secar. Se... Porque a grande coisa é que a textura né. Ela muito interfere no... Em algumas artes. Que os artistas às vezes não gostam. Às vezes tipo enjoo. Aquela textura de linhas do... Da canção. Deixar aqui um lápis. Pra gente desenhar. Travou a gavetinha aqui De um jeito Incrível E fazendo força Dessa gavetinha aqui Não tem lápis Aí é Calma aí que eu já vou achar o lápis Lápis, lápis, lápis Tá escorregando Isso aqui dá até cabelo cachado Ah, lembrei Tá aqui Ah, ah, ah Ok, tá Tirei que eu não tinha fado Agora eu não tenho um pêsse... Vamos, meu Deus! Fazer o teste, olha, e quando ele seca ele vai me formizando, olha. Vou colocar a mistura clássica aqui agora fazer azul com vermelho. Vou colocar um pouquinho de água. Olha o mundo. Ele segura bem a água, olha. Fica uma cor linda. Adoro esse violete. Ai, dá vontade de comprar esse papel. A melhor coisa ruim é que na Calunda, que é onde é mais perto a loja, não vende. Pessoas de Belém, eu vou ver se na Caderno de Companhia, gente. Talvez sim, talvez não. Quem sabe, hum. Anjamos. Quem é o que eu pinto? Vai abrir aqui o... Já saiu o negócio. Colocar... Enquanto eu tô vendo aqui. E eu vou descansar um pouquinho a câmera. Se quiser que me interesse. Primeira coisa que apareceu, eu vou pintar. Na verdade, é um pouco de coisa absurda. Terrível. Aqui tem um bichinho branco. Uma menina de flores que tá bonita. Um búfalo. Um bichinho branco. 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 Na verdade é um por... Porco não. Com a mão. Acho que eu vou fazer um tigrinho. Dona de tigre tá aí. Pronto. Esse aqui eu vou mostrar pra vocês Agora ver se eu consigo mostrar aqui a minha bagunça E aí? Esse aqui é a minha bagunça Ela vem e a minha irmã falando Acaba a live Esse aqui é o... Esse aqui é o... O ursinho Deixa eu ver aqui Vou pintar esse aqui Agora baixo E aí? 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 uma série de lives ensinando desenho de animais, que aí eu treino, esse aqui é maior, é um tigre bem gordinho, tem outra vista dele, outra vista dele, tigrinho Ixi, o tigre nem tá aparecendo direito, até que é o tigre Tiveu uma borracha agora, borracha! e borracha e borracha a gata preta terrível gata preta é requisito gata preta isso aqui é uma borracha de limpa tipos que ela não agride o papel tô até manchando tô aqui Tupi forro e chitiguinho um tigrinho falcinho aí eu desenhei um tigre um leão e um qual foi? um macaco, uma preguiça é e uma leua lá com a menina é uma ela é fofinha, o nome dela é Maitea e eu tô pensando em fazer um post lá no Instagram com deixa eu virar aqui pra vocês verem melhor com com as escrituras dos alunos que eu já tive em particular e quem quiser é aula particular eu faço online e também na casa só mandar DM não sei se aqui no no Twitch tem DM, mas aí aí o tigrinho a gente vai pintar essa parte aqui de amarelo e essa parte aqui de amarelo e deixar uns partes pretas primeiro a gente vai pintar um amarelo que é um amarelo meio laranja vou dar aqui a música que eu tô escutando eu tô escutando aqui aqui tá muito escuro ainda deixa eu ver deixa eu fazer certo o momento você caiu até isso que a minha mão vai passar bem aqui ó deixa eu colocar pra cá olha já descansou o bichinho ae ae voltou um pouquinho de amarelo um pouquinho de amarelo um pouquinho de amarelo um pouquinho de amarelo é suja mesmo o negocinho tem jeito né de pastilha tem que sujar aqui deixa eu ver aqui como que é pintar com meu corpinho dele bonito forte ainda mais laranja ainda mais laranja né gente tem que ver tem que ver o que é né tudo entrando Coloca mais laranja. Muito. Mais amarelo. 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 Acho que é tudo porque eu compro uma mesa. Vai até comprar outro, gente. Um desse, né? Ainda tem os outros. Agora a carinha dele. Vai até a bucheta. Vai aqui. Vai aqui. A parte de cima é maior. Ai, os olhos não tem. O nariz. Vou pegar um outro tipo de laranje. Aí. O laranjinho aqui é mais fortinho. Eu tô burlando. Eu tô pegando o meu totinho. O teu estojo. Um contrastezinho. Mas também é da mesma marca. É esse daqui, ó. Que eu peguei o laranjo. Que é uma paleta. E aí. Eu tô pegando. Diz lá isso. Vou pegar um pouquinho de preto. Colocar a mão. Aqui onde não tem. Se eu ir pra cá, aí ele vai invadir a pintura. Então, eu só coloco o preto onde não tá o... Pintura, né? A laranja. Eu coloquei aqui pra cima. Eu coloco essa gaiata. E um contorno, né? Aí, pra quem não sabe, na aquarela, né? A gente não pinta de branco. E um airlinho. Aqui. Eu vou ficar no fofinho, né? Vou colocar o papel de ósseo em pé, aqui um de brilho, pra vocês verem melhor. Acho que agora deve estar melhor. Acho que o fofinho eu não vou fazer de aquarela, vou fazer de lápis de aquarelagem, que aí pode borrar. Não queremos isso. Tô colocando com a pontinha no meio. E aí, vocês sabiam que hoje é o ano do tigre? Mesodico chinês. Quem aqui curte chinês? Curte a cultura chinesa oriental. Isso aqui ó, acho que já secou, aí já dá pra... Tem uma descarregada de novo, a gente vai lá e... Não tá dando, ele tá muito quente. Bora colocar aqui na... Deixa eu mostrar pra vocês aqui nesse daqui. Olha, ele tá ficando assim ó. E dá pra ver... As outras tintas, elas praticamente já secaram. Um pouquinho. Eu gostei muito desse papel. Ó. E ele fica com pouca textura. Aqui atrás, ele fica com uma ondulaçãozinha de leve. Acho que não vai dar pra ver. Porque tá uma interferência de luz. Ó. Agora eu vou ver ó. Uma ondulaçãozinha de leve. Isso aqui não interfere tanto. Acho que ele... Eu coloquei bastante água nesse. E ele misturou bem também ó. O papel. Aí eu vou dar uma terminada aqui. Que só falta um negocinho. Vou fazer aqui na frente de vocês. E eu já mostro. Pois é gente, eu gostei muito desse papel. Ele dá uma leve ondulada. Acho que não é tanto de exagerar. Mas eu acho que ele carrega bem. Eu vou testar os outros papéis. Isso aqui eu acho que na próxima live. Porque eu tô ficando com fome mesmo. Mas e aí? Conta nos comentários depois. O que vocês acharam desse papel. Se vocês tem curiosidade de testar. É. O resultado eu também vou colocar lá na... Instagram também. Ah é. O que eu tinha esquecido aqui. Eu vi aqui. Que tem uma patinha atrás dele. É bem aqui. Esqueci da patinha de trás do Tinha. Mas aí dá pra ajustar. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Estou fazendo mais. Um tigre. Apesar de que esse aqui ficou um versão de gordura. E que é o versão de não. E ficou fome. E eu vou mostrar aqui pra vocês, olha como ficou. Esse é o tigrinho, muito fofinho, e as tintas, vou colocar a mão do outro lado, a mistura, preto, vermelho, essa mistura aqui que ficou mais clarinha, o amarelo e o azul. Vou ver se a câmera já esfriou, que eu mostro com vocês com mais detalhes, mas minhas considerações é que, eu acho que deu uma estreadinha. Aqui, eu gostei muito, só quero mais. É, ela pegou, agora eu vou aqui, até aqui, ó. Aqui, o nosso tigre. O tigre. O tigrinho. E aí, mais foco. E as tintas. Aí, dá pra ver aqui, olha. A ondulação dele. E com uma levesse ondulação. Mas não interfere. E a finura do papel, olha como que ela é. É tipo assim, ó. Ela não é tão grossa. E... É isso, gente. Esse foi o teste do Canção Granduate. Que é a nova linha da Canção. Esse aqui é pra aquarela. E o próximo, eu vou deixar no... Pode deixar nos comentários. Ou nos comentários do Instagram. Qual dos papéis... Vou mostrar aqui. Qual dos papéis vocês querem? Qual desses? A gente tem o da... Cadê esses papéis? Olha ali, ó. A gente tem o de desenho, que é de 160. Textura fina. E quase textura. A gente tem o de multitécnica. Que é de 200. Eu acho... Talvez dê pra pintar aquarela. Porque é de 200. Mas a gente tem que testar. Aquarela. Ou guache. De 200. E ele diz que é dupla face. Textura fina. E textura lisa. Não parece igual. E óleo e acrílico. Esse do óleo e acrílico. Eu achei ele mais grosso. Do que esse daqui. Do granute. O óleo acrílico. A grossura dele é maior. Aí ele é de 290. Por isso que ele é mais grossinho. Será que dá pra pintar aquarela no óleo acrílico? Porque os preços da canção são variados. Depende de qual a técnica. Aí daí muda o valor. Do... Do... Do bloco. Geralmente é um bloco de 20 folhas. Aí... Eu não tenho óleo. Mas eu tenho acrílico. Guache acrílico. Guache acrílico. Eu acho que eu vou testar. Acrílico e guache aquarelado. Não. Guache acrílico. Guache acrílico. E a gente tem Bistow. Que é 180. É. Ele é um pouquinho mais grosso. Do que o da... De desenho. Não sei pra que que serve Bistow. Tô escrito Bistow ou ilustração. É. Eu vou ler no card. Pra ver que serve. Bora ver aqui. No card. Vamos ler no card. Pra que que serve Bistow. No card. Bistow. Bistow. Possui papel. Esta branco. São ideias para desenhos de impressão a lápis. Ou com marcadores. Ah. De marcadores. Lápis. Marcador fino. Qualquer técnica de superfície lisa. Taças fáceis. Ah. Então é pra Marcel. E marcador. Do desenho pra desenho. Coisa aquarela. Deixa eu ver. Multitécnica. Deixa eu ver. Aí pode ser lápis aquarela. Tinta clínica. E marcador. Multitécnica. E a gente tem. O Multitécnica cinza. Que ele é 220 técnicas mistas. Ele é do Faface. Folha cinza. Textura fina e textura lisa. Ele parece mais textura do que o do outro. Tem aqui técnica cinza. Ele serve pra lápis aquarela, tinta clínica e marcadores. Também carvão pastel e giz branco para criar volume. E aí. Escolham. Qual papel? Colocá-la em catch. Um. 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 Dois. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Técnicas. Cinco. 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 Tem gente que pinta o papel todinho e diz que ai que pena Que que dá, deviam dar dois de cada Se fazia um ai o outro a gente guarda Guarda pra cima Ai, terrível Hoje em dia eu gostei Pra sempre Deixa eu mostrar aqui as texturas deles Pressiona agora Ah, vai funcionar Esse aqui é o Multitécnica Olha a textura dele Muito imperceptível Muito imperceptível A textura desse ele é grossinho Mais fino Esse aqui é mais liso e mais grosso Esse aqui foi mais liso e mais grosso Que dá pena a gente usar óleo no papel Olha no papel Olha na tela Olha na tela Na cara Na tela na cara Não, na cara ta ai que morre infectado Morreu Olha na cara Na cara Na cara não da Só o Se for de pele mesmo Aí esse aqui é o Multitécnica 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 é pra várias coisas A gente quer dupla face A textura dele quase dá pra ver aqui E dá uma travada E dá uma travada essa coisa Uh, foi É o Bistow É o Bistow que eu descobri agora lendo em card Porque eu não leio as coisas Que ele é pra marcador Marcador e caneta Duzentos e duzentos Duzentos e vinte Duzentos e vinte Duzentos e vinte Isso aqui parece que tem uma película Meio brilhante É, pior né Acho que é por isso que ele usa marcador Porque o marcador ele Dá pra usar naqueles marcadores caros Que todo mundo faz Não, porque se colocar no de desenho O papel suga De uma esponja Aí quando tem um Uma proteção aí daí o Dá pra fazer camada assim E sugar rápido Acho que eu vou testar o de desenho Se ninguém comentar nada Eu vou testar o de desenho Porque o de desenho eu posso desenhar E depois eu apago Sem Dó Sem dó Textura fina Esse tem textura Vai cair um negócio Ah, foi um pré Esse tem textura mesmo Parece aquela textura do caderno da canção Que também dá pra pintar aquarela Aquele caderno da canção É o tigrinho Muito favor E feliz 2022 Ano do tigre Ano do tigre Quem vem do tigre Acho que é só pra dar uma hora de live Vai contabilizar na Twitch Vai contabilizar na Twitch Eu acho que o mais estranho é esse óleo acrílico Não é? E é mais grosso E é mais grosso Mais grosso até que aquarela Aquarela o que? Aquarela o que? Aquarela é fino Aquarela 250 Esse aqui é 290 Né? Mas dá pra pintar aquarela Não sei Gostei desse Bristol Bristol Vou testar então O que a Bordalem tá dizendo Esse multi técnica assim Dá pra pintar alguma coisa branca? Eu tava pensando em fazer guache Aí dá pra usar o branco E fica bacana Dá até pra usar um pouquinho de aquarela com guache aí Esse negócio E é esse Bristol Surpreendente Mas os outros parecem muitos também Ainda mais que tá secando minhas canetas E usem as canetas Porque elas ressecam Aí já era Né? Comprei um monte de canetas na promoção Segunda Esqueci Ah, isso aqui é tudo tons de pele Ai, 200 tons de pele 200 tons de pele Um pra cada 200 milhões de brasileiros 200 milhões de brasileiros 200 milhões de brasileiros É, ele não... Ele coisa uniforme, ó Ele vai uniforme, ó Porque às vezes... O bichinho ele vai e seca, ó Ele vai misturando Uhum... Que é uma outra coisa do papel É que ele... Esse aqui é o caro Todo mundo gosta Um dos... Cupique Hum... Que eles... Não secam uniforme Ele não dá pra fazer camada É... 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 Difícil É... É... Difícil Não... Não é fácil Ih... Passou a câmera Ah... A câmera tentou Agora me empolguei Hum... Eu devo fazer isso aqui É... É... Tá quentando essa câmera Não é possível iniciar Eu vou ouvir Hum... Hum... Falei que milagre do cutante Tô pensando em comprar uns Mas outras cores Vou usar essas daqui Porque eu só tenho tom de pele Olha... Ficou assim, ó Gostei desse bistouro É que eu tenho que aprender Como pintar com marcador também Tá bonitinho E é isso Bora terminar Porque a câmera não aguenta mais mesmo E... Esse vídeo vai pro YouTube também Então comenta lá Tchau